Pois é, muitos palestrantes começam a ter esse erro. Eu não vou dizer nem que é tosco, chega a ser ridículo e egoísta. Ficar falando só de você. Puta que pariu, que saco, que inferno. O público não foi lá para ouvir sobre a sua vida. A não ser que a sua história, que a história do palestrante seja o alvo central da palestra. É uma apresentação do case dele. A palestra em si é contar a história dele. Aí sim. Se não, não. Tá certo? Lembrei aqui agora da palestra do Mairo Vergara, que eu treinei o Mairo para ele dar a primeira palestra e única da vida dele, que foi num evento que aconteceu ano passado. E para a gente abrir a palestra do Mairo, ele contou a história. No meio da palestra, a gente ia costurando o tema com história. O enredo era esse. Agora, às vezes a pessoa vai lá para falar, sei lá, sobre cinco estratégias de liderança. E ela fala, não, porque quando eu estou liderando, não, porque quando eu estou com o meu time, eu queria não falar palavrão, mas eu vou falar. Porra, gente. Que saco. E assim, outra coisa. Me perguntaram outro dia, pode falar palavrão numa palestra? Pode. Depende do público. Depende do resultado. Então, por que eu falei vários palavrões para você aqui agora? Porque eu queria literalmente chamar a sua atenção, que se você continuar fazendo eu, 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 eu. Numa palestra, vai dar ruim. Para não falar o quê? Vai dar merda. Pronto, falei.